Quem somos? Quem somos? Pergunta aí alguém que está ao seu lado. Quem somos? Precisamos saber quem somos. Vocês podem se sentar. Já me esquecia deles. 2 Coríntios 5, verso 16. 2 Coríntios 5, verso 16. Diz assim. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tínhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Sabe, quando aceitamos Jesus em nossa vida, a palavra de Deus diz que nascemos de novo. Tornando-nos totalmente novos por dentro. Já não somos os mesmos. As coisas antigas já passaram. E teve início uma nova vida. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Lá no céu. E recebemos uma nova identidade. Você diz, pastor, recebemos uma nova identidade. Atos capítulo 9, verso 5. Por isso eu disse, quem somos? Atos 9, 5. E ele disse, quem és, senhor? E disse o senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Claro que nós estávamos a falar, estamos a falar de Saulo, Paulo. Porque ele tinha perseguido Jesus, perseguia Jesus e os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. Verso 15. Disse-lhe, porém, o senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Claro que quando não queriam ir ter com Paulo, porque sabiam que Paulo ia e perseguia as pessoas e as matava. Mas Jesus disse, olha, este é para mim um vaso escolhido. Quem somos? Ou seja melhor, quem é você? Diga assim por assim, eu sou um vaso escolhido para levar o nome de Jesus à mãe. Sabe, quando Saulo perguntou a Jesus quem ele era, Jesus respondeu que era Jesus a quem ele perseguia. Jesus também disse, quem Saulo era para Deus, um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus. A partir deste encontro, a identidade de Saulo passou por uma grande transformação. Seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. O seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Imagina a transformação que aquela vida não levou. Até o seu nome foi mudado. Saulo ia muito bem na sua cavalgadura, no seu cavalo. Mas ele caiu por terra. Viu uma luz muito forte. E essa luz, quem era essa luz? Era Jesus. E Jesus lhe apareceu e fez-lhe ter um encontro real com ele. E Jesus fez uma transformação naquela vida. Você quer uma transformação na sua vida? Atos capítulo 13, verso 19. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Sabe, contudo, o nome mais importante que levaria era o nome de Jesus. Também precisamos aprender quem somos, para Deus. Muito mais do que aquilo que pensamos ser. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu vou fazer na mesma. Não quer que você me responda. Quer que você responda a si próprio. Qual é a sua identidade? Ah, pastor, eu tenho nome, número contribuinte, número de cartão de identidade, agora de cidadão. Eu tenho tudo. Não, não. Qual é a sua identidade? Espiritual. Vamos refletir como saber qual é a nossa identidade espiritual e como formá-la corretamente. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem formá-la corretamente. Primeiro, somos conforme andamos. Salmo 1, 1 diz assim. Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, a personalidade de uma pessoa é formada no ambiente em que vive e com as pessoas que convive. Posso brincar um bocadinho? Quem é que já teve uma infecção? Teve de tomar antibiótico, certo? Porque a infecção normalmente só vai com antibiótico. Cuidado! Porque o ambiente onde nós muitas vezes andamos pode trazer infecção. Verdade? Porque há vírus e os vírus muitas vezes trazem infecção. Certo? Está a falar com alguém que mais ou menos foi um bocadinho educado nessa área, que não podia estar em certas áreas e quando estávamos em certas áreas era preciso estarmos... É verdade? É, não é? Posso brincar ainda? Cuidado, porque também há palavras que infetam. Trazem vírus. Cuidado com aquilo que ouvimos, porque aquilo que ouvimos muitas vezes infeta a nossa fé diante de Deus. Primeiro de Coríntios 15, 33 diz assim, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não fui eu que disse, foi a palavra de Deus, certo? Por isso eu disse, primeiro de Coríntios 15, 33. Se duas crianças gémeas forem separadas no seu nascimento e crescerem em ambientes diferentes, por mais parecidas que sejam, trarão os traços do meio em que vivem. Jesus é o exemplo de uma pessoa a ser seguido. Jesus é o exemplo de uma pessoa a ser seguido. E segui-lo é seguir os seus ensinos, tornando-nos seus discípulos. Eu vou voltar a dizer isto. Seus discípulos. A Bíblia não diz que nós temos que ser crentes para seguir Jesus. Temos que ser discípulos. Claro que temos que ser crentes sempre. Temos que crer em Jesus. Mas crer é uma coisa. Mas ser discípulo, vamos um bocadinho mais além. Aleluia. Se nós não crermos em Jesus, temos que ser crentes, certo? Ouvindo a sua palavra e pondo em prática a nossa vida e assim seremos bem-sucedidos. Quem quer ter sucesso? Ouça aquilo que não infeta. Que é a palavra de Deus e o leva a ter sucesso. Em 1ª de João, capítulo 2, verso 6, diz isto. Aquilo que diz que está nele, esse deve também andar assim como ele andou. Oh, pastor, agora como é que eu vou aprender a andar como Jesus andava? Jesus, naquela altura, andava só de chinelo. Nem sei se eram chineles, mas eram aquelas coisas. Não está a falar do andar. Está a falar do viver. Está a falar da comunhão com o Pai. Jesus se retirava e tinha comunhão com o Pai. E trazia... E nós somos chamados para ter comunhão com o Pai e andar como Jesus andou. Algumas pessoas pensam logo no andar. Esqueça. Eu estou a falar isso. Você pode dizer... Oh, pastor, você está a dizer que muitas pessoas... Porque era aquilo que eu pensava. Vou ver como é que Jesus andava. Como é que Jesus andava? Quando comecei a ouvir... Temos que andar como Jesus anda. Como é que você vê como é que Jesus andava? Não, não. Como é que Jesus vivia? Como é que ele convivia com as pessoas? O que é que ele fazia? Mais uma vez, vemos que a maneira de formar o nosso caráter, agora que somos novas criaturas, filhos de Deus, é seguir as suas pisadas. Aprenda a andar nos passos de Jesus. Aprenda a andar nos passos de Jesus. Aprenda a andar nos passos de Jesus. Segundo, somos o que vemos. Somos o que vemos. Lucas 11, 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O que vemos vai influenciar a nossa vida. Positivamente ou negativamente? De acordo com o que vimos. Assim, nós também podemos decidir olhar para o que é bom e não para o que é mau. Por isso, Jesus deixou este ensinamento sobre os olhos bons e os olhos maus. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde vamos ou as opções que temos. Os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Ora, uma pessoa, se não tivesse olhos, chegava aqui, não sabia que estava aqui umas escadas para descer. Ia em frente e pimba. Sabe? Os nossos olhos também, muitas vezes, demonstram se nós estamos alegres, se estamos tristes, se sentimos frio, se sentimos calor. Está no olhar. Para onde nós devemos olhar? Ou seja, devemos cuidar bem do que vemos e fazer um propósito. Você diz, ô pastor, isso está na Bíblia? Está. Salmo 101, 3. Eu vou voltar a ler este versículo outra vez. Além disso, no livro de Provérbios, 3, 7, diz, Pois, porquê? O livro de Provérbios nos dá a resposta. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então devemos cuidar de como olhamos as coisas, pedindo a Deus que abra os nossos olhos espirituais. O livro de Efésios, capítulo 1, verso 18, eu gosto muito do capítulo 1 do livro de Efésios, 1, 2 e 3, para mim é uma bênção. E diz assim, Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Oh, glória a Deus! Nós somos herdeiros nos santos. Somos santos? Amém? Podemos também comparar a nossa visão com uma câmara. Ali está uma câmara. Você sabe o que é que a câmara faz? Com uma câmara só capta as imagens para onde ela é apontada. Por exemplo, esta câmara não me está a apontar a mim. Deve ser uma daquelas. Agora aponta para cá. É isso. Ora vê que agora já estou de frente para a câmara. Para onde a câmara é apontada, ela se vê. É o que se vê. Obrigado. Estas imagens são gravadas para serem lembradas. Vamos lá aqui ver uma coisa. Quantos de vocês veem a reunião durante a semana? Levanta lá a sua mão. Está a ver? Mas pode lembrar a reunião aqui em qualquer altura. Está a ver? Vem me lembrar lá porque eu falei para ir para aquela câmara. Ah, aleluia. Podemos brincar, não podemos? A qualidade de uma imagem é baseada na intensidade da luz ambiente. Às vezes as pessoas dizem, mas tem mais luz, estão a não a pôr luz. Aquelas câmarazinhas precisam de luz para se ver, porque senão fica escuro. Tudo tem a ver com isso. E nem todas as luzes prestam para as câmaras. A qualidade dessa imagem é baseada na intensidade da luz, do ambiente. Assim, os nossos olhos firmam tudo o que vemos, mas precisamos ter luz para que tudo seja conforme o brilho de Deus em nossas vidas. Jesus é a luz do mundo e nós temos que brilhar a luz de Jesus na nossa vida. Aprenda a olhar. Aprenda a olhar. Oh, pastor, eu já não preciso de aprender a olhar, eu já olho. Aprenda a olhar baseado na luz de Cristo. Aprenda a olhar baseado na luz de Cristo. Terceiro, somos o que ouvimos. Somos o que ouvimos. Alguns pensam assim, oh pastor, eu sou aquilo que como, porque é isso que me dá mais gordurinha ou menos gordurinha. Não, não, isso é no corpo, mas no caráter. Somos aquilo que ouvimos. Em Romanos 10, 17, diz isto. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos falar fé. Fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que ouvimos também influencia os traços da nossa personalidade. Muitas pessoas vivem hoje uma vida que ouviram alguém dizer que eles seriam. O incentivo de alguém pode levar a pessoa a muito longe. Mas as palavras depreciativas podem destruir vidas. É muito importante selecionar... Oh pastor, agora vou-me transformar num selecionador. Não, 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 não. Nós estamos a falar de futebol. Estamos a falar de palavras. É muito importante selecionar o que ouvimos. para ajudar na formação do caráter. Uma pessoa orgulhosa não consegue ouvir os outros, achando que sabe tudo, mas acaba fracassando. Eu vou voltar a dizer, uma pessoa orgulhosa não consegue ouvir os outros, achando que sabe tudo, mas acaba fracassando. Você diz, oh pastor, mas a Bíblia fala de conselho. Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim sejas sábio. Oh pastor, outra vez os meus pais, o meu pai e a minha mãe já me corrigiam. Eu tenho... É verdade. Temos um pai novo. Somos filhos de Deus. deixe-o corrigir na sua vida e ele vai levar o outro patamar da sua vida. Ele vai levá-lo a crescer mais e mais para ele e nesta vida. Precisamos ouvir a palavra e praticar para que a nossa vida não desmorone nas tempestades. Quantos já passaram por tempestades? Só não posso levantar os pés, só um, senão vou para o chão. Sabe? Passamos por tempestades, mas quando nós ouvimos a palavra estamos firmados na palavra. A tempestade passa e nós ficamos. Não caímos, ficamos firmes. Quando colocamos a nossa fé na palavra de Deus, o nosso viver na palavra de Deus. eu vou dizer alguma coisa. Sabe? Quem é que gosta dos apóstolos? De Jesus Cristo? Quem é que gosta de ler as histórias dele e ver como eles viveram? Isso. e disse, e diz, eu gostava de ser assim. Eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe? Os apóstolos tiveram um mentor. Esse mentor se chamava Jesus. e muitos nesta terra não querem ter ninguém que os discipule, porque eles sabem tudo. Jesus, Deus, sempre vai usar uma pessoa para ser seu mentor e o discipular. ai, eu não gosto daquilo que o mentor ensina. Está de acordo com a palavra de Deus? Deus sempre nos quer levar mais além de onde nós estamos. E nós temos que ter um coração aberto para irmos mais além. Deus sempre quem é que quer ir mais além com Deus? Faça-se um sinal com a mão. Você tem um mentor que o discipula? Se não tem, encontre um. Se não tem, se não tem, encontre um. Ai, quando eu me converti a Cristo, o meu pastorzinho teve tanta, tanta, tanta paciência. mas ele nunca deixava de dizer a verdade. E posso, e pode ter a certeza, quando eu comecei a crescer espiritualmente e depois já foi outro, esse então não era, esse não era assim, era assim, pum! e não voltava para trás e dizia que era assim e a palavra diz isto e não abdico disto. Mas foi assim que eu cresci. Mateus 7, Mateus 7, 24 a 27. todo aquele, todo aquele, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-e ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe, Jesus é a rocha. Temos de ter a nossa vida, a nossa casa, a nossa família edificada sobre a rocha. Quantos estão aqui que têm filhos? Não, não, os que já são mais coisas, que os seus filhos já estão casados e tudo, já eles têm essa responsabilidade. Mas quantos têm filhos pequenos e na idade? Sabe, lembre-se de uma coisa, é a sua responsabilidade discipular os seus filhos na palavra de Deus. Quão importante é que os pais tragam os filhos à casa de Deus? Sabe porquê que nós temos três salas? Alguns nos dizem que tem que levar para lá os miúdos. Não, não, essa não é a nossa visão, tem que levar para lá os miúdos. Porque dá muito trabalho ter lá os miúdos. E tem que ter pessoas lá para tomar conta dos miúdos e para ensinar os miúdos segundo a palavra de Deus. Que esse é o alvo, ensiná-los segundo a palavra de Deus. Colabore com eles, colabore com os professores, leve-os para lá. À sexta-feira, ao domingo, têm ali três salas, três idadas. porque você não quer levar uma criança de um ano ou dois a mesma coisa que dá a um de seis ou de sete. E depois não pode dar a um de seis ou de sete, a mesma coisa que dá aos treze e quatorze. E doze, e dez, e onze. Não pode. Então, por isso, temos que os firmar em Jesus Cristo e na sua palavra. Diz-se, ó pastor, você hoje está a falar de coisas, olha, também não era para falar, mas olha, veio para falar, falei, olha. É, agora estou assim e as coisas passam, pronto. Versículo 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Sabe, Jesus nos ensina nesta parábola que o homem sábio construiu a sua vida sobre a rocha, ou seja, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Um exemplo. Se alguém lhe faz mal, vença o mal com o bem. Alguém fala mal de si, bem, diga-lhe. Conforme Jesus ensinou, alguém o maltrata e persegue, ore por ele. Assim estamos a ganhar as nossas batalhas. Não com armas humanas, mas com armas espirituais. A palavra de Deus. São só alguns exemplos. Oh, pastor, vou, vou bem dizer, vou abençoar, falar bem ainda daqueles que falam mal de mim e que me coisam. Verdade. Edifica a sua vida falando o que edifica. Edifica a sua vida falando o que edifica. a sua vida e de outras pessoas. Aprenda também a ouvir coisas que edificam. Aprenda também a ouvir coisas que edificam. Você sabe, vou voltar a falar da igreja infantil, os professores que lá estão e as pessoas que lá estão. Elas, se calhar, alguma até pode já ser mentor ou alguma, mas estão sempre com um mentor, estão sempre a ser treinadas por alguém. Não estão lá só para fazer aquilo que elas querem, não, tem um caminho para eles fazerem. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oh, pastor, eu guardo o meu coração. Eu como coisas que é para não fazer mal ao coração. Ei! Isso tem a ver com alimentação. Estamos a falar do caráter e o nosso caráter também tem um coração. Guarda o seu coração. porque dele procedem as fontes da vida. Não diz a Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio? Do que é que está cheio o seu coração? opa, pastor, tenho que abri-lo e vê-lo. Não, não. Você sabe o que é que está lá dentro. Porque aquilo que você ouve desce lá abaixo. eu vou lhe dizer algo. A vida é tão rápida para perdermos tempo. Aí o que eu vou dizer? Não vou dizer. Posso dizer? Bem, a vida é tão rápida para perdermos tempos com ressentimentos. Assim, foi mais rápido. E muitas vezes, muitas pessoas perdem tempo com ressentimentos. Por isso, o sábio escreveu neste provérbio que precisamos guardar o nosso coração para não se contaminar com coisas ruins porque dele procedem as fontes da vida. Jesus também ensinou a não deixar o coração ficar sobrecarregado. Oh, pastor, como é que eu sobrecarrego o coração? Vamos lá ver Lucas 21, 34. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e tenham sobre vós de improviso aquele dia. E venha sobre vós de improviso aquele dia. não sobrecarrega o seu coração com coisas glutonaria logo... Embriaguez, cuidados, coisas que não devemos de ouvir. Primeiro é de João 3, 20. Diz assim, pois se o homem... não é? Pois se o homem... não... Pois se o nosso coração nos acusara, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então precisamos encher o nosso coração de coisas boas e pedir ao Senhor que nos alivie de todo o peso que nos oprima. No livro de Filipenses diz assim, 4, 7. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, a nossa mente e o nosso coração só estão livres e só estão em paz se estiverem em Cristo Jesus. Quando tem a paz e a vida de Cristo em nós, nós temos. 5. Eu não sei se vou falar no ponto 5. Quem é que quer ouvir o ponto 5? É. Ah, e a maioria não quer. Pronto. Não vou falar do ponto 5, vocês não querem? É. É. Podemos brincar ou não? É. Então diga comigo, somos o que falamos. É um ponto complicado. Marcos, Mateus 12, 34, perdão, Mateus 12, 34. porque a boca fala do que cheio está o coração. A boca fala do que... Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus. Pois do que há em abundância no coração, disse fala a boca. É outra tradução. Glória a Deus. Fogo. esta tradução é forte. Raça de víboras. E pá, fogo. Ainda bem que eu não escolhi essa tradução. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu só escolhi a parte de baixo. Mas aquela tradução é forte. como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus. Sabe, as nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Eu vou voltar a dizer isto. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Muito do que fazemos hoje muito do que fazemos hoje é fruto do que falámos ontem e ontes de ontem e lá atrás e há um mês e há um ano. Por isso é importante aquilo que nós falamos. A grande maioria dos crimes são antecedidos de ameaças verbais e depois executados. Vou voltar a dizer isto. A grande maioria dos crimes são antecedidos de ameaças verbais e depois executados. Uma pessoa não chega ao pé de outra e não nos diz assim PAM! primeiro há palavras, 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 palavras. As palavras são o alimento Oh, pastor, a mim não me alimentam. São, são. São o alimento das nossas ações. As palavras são o alimento das nossas ações. Pois a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21 não me vou para lá porque vocês já todos com certeza já ouviram e quem não ouviu eles põem ali Provérbios 18, 21 e depois você lê lá em casa. Uma palavra pode matar ou dar vida. Uma palavra pode matar ou dar vida. precisamos aprender refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmo 34, 13 Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. 34, 13 Salmo 34, 13 Olha a língua muitas vezes as pessoas pensam que a língua é só para saborear. Hum, hum que bom que sabe. Não, não. Provérbios 21, 23 O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. O que guarda a boca e a língua a língua está dentro da boca. Se aplicarmos isto à nossa vida seremos livres de muitas pressões e angústias e teremos vitória e uma visão mais ampla. Aprenderemos a seguir Jesus e o seu Espírito que nos guiará a toda a verdade dando-nos a verdade dando-nos a sua graça a fim de nos tornarmos mais que vencedores. eu vou voltar. Eu vou voltar. Se aplicarmos isto à nossa vida seremos livres de muitas pressões e angústias e angústias. E teremos vitória. Teremos vitória e uma visão mais ampla. Uma visão mais ampla. Aprenderemos a seguir a Jesus e o seu Espírito que nos guiará a toda a verdade dando-nos a sua graça e assim nos tornaremos mais que vencedores. Diz em todas as coisas somos mais que vencedores. Diga comigo em todas as coisas sou mais que vencedor. Ora, a vitória onde está? não procura a vitória. A vitória está na nossa língua na nossa boca naquilo que nós dizemos naquilo que nós falamos na visão que nós colocamos. Ei, está cá? sabe-se se calhar alguns podem dizer assim pastor mas e as palavras que eu disse e aquilo que eu falei e aquilo o que é que eu faço? Quebre as palavras de morte quebre as palavras de derrota quebre as palavras de austeridade as palavras de 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 maldição. Quebre as palavras de maldição na sua vida. até aquelas palavras que você às vezes dizia assim às vezes fala-se palavras não se grita assim mas nunca ninguém aqui disse para não nunca ninguém fez assim sabe precisamos de quebrar essa maldição na nossa vida posso ir um bocadinho só mais longe pode ser expulsa-me o espírito de ira porque eu tive que repulsar da minha vida porque às vezes era maldição Deus nos quer dar a vitória e o que é que nós fazemos? Posso lhe dar um conselho? Abra a sua boca para louvar e adorar a Deus abra a sua boca para louvar e adorar a Deus no tempo de louvor não faz assim eu não sei o hino oh glória a Deus costumo passar ali as letras sabe há hinos que eu não sei já não mas eu sempre vou atrás vou louvar vou adorar a Deus sabe qual devia de ser a primeira a primeira coisa do cristão no seu dia fazer aquilo que David fez louvar a Deus logo pela manhã agradecer a Deus logo pela manhã oh pastor não é dia de estar na igreja adorar a Deus eu não estou a dizer de estar na igreja porque lá em casa você também pode ser igreja e logo de manhã quando acordar levantar as mãos e agradecer pai obrigado a senhor porque tu me salvaste desta vida eterna hoje sou uma nova criatura hoje eu tenho vida hoje eu sou aleluia se você diz hoje hoje eu quero quebrar todas as palavras todas as atitudes tudo do passado e quero voltar em frente quero a vitória vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo aleluia diga comigo é em Cristo eu sou um vencedor eu tenho a vitória Jesus me deu a vitória e eu agora sou um vencedor em Cristo passo todas as coisas no nome de Jesus Cristo eu aqueles que precisam de quebrar palavras de renunciar palavras diga agora comigo no nome de Jesus eu renuncio todas as palavras todas as atitudes que eu tive no nome de Jesus Cristo e eu declaro que essas palavras são quebradas são anuladas na minha vida no nome de Jesus Cristo eu declaro que a palavra de Deus ela vai e ela traz a vitória à minha vida eu sou um vencedor no nome de Jesus Cristo eu sou um vencedor eu sou um vencedor eu sou une